Eu Quero Ser Amigo Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo De Deus Quero ouvir a voz de Deus falando a mim Quero saber o que Ele tem para dizer Quero escutar quando Ele fala baixinho Eu Quero Que Ele Conte Comigo Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo De Deus Quero acordar de manhã e pensar em Jesus Quero viver o dia todo com Ele Quero seitar e sonhar com o Senhor Meu melhor amigo e meu salvador Eu Quero Ser Amigo Nele eu posso confiar Para Ele eu vou contar os meus segredos Se eu sorrir ou se eu chorar Se eu sorrir ou se eu chorar Bem pertinho Ele vai estar É meu companheiro Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo, Amigo De Deus Eu Quero Ser Amigo De Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus